Salve meus seres do YouTube, tranquilo aqui é o King, trazendo mais vídeos para o canal E bom galera, dessa vez eu tô muito feliz galera, muito feliz mesmo Como vocês podem ver lá embaixo, olha aí, deixa eu aumentar um pouco o volume Ah, não dá pra vocês ouvir Mas bem, galera vocês não sabem, eu tava testando o bug dos baús lendários Que o cara pega, enche de baú de prato aqui, depois ele faz uma besteira aí Aí ele abre esse baú da coroa e ganha uma lendária Mas bem, eu testei esse bug e não funcionou Nisso que ele não funcionou Calma, ainda tá gravando? Nisso que ele não funcionou, aí tá, eu fiquei triste e tal, só ganhei uma carta épica É, mas até que a carta épica foi boa, que foi essa daqui ó Eu ganhei essa carta épica aqui, que foi a do clone E, bem É, nisso que o bug não funcionou Eu fiquei triste e tal, pô O bug não funcionou, eu fui lá, peguei, fiz tudo direitinho e tal Bem, como aí não tinha funcionado, eu fiquei triste, fui jogar o jogo Nisso que eu fui jogar o jogo, eu vou mostrar pra vocês agora E desculpe se vocês ouviram um barulho extra, sei lá, fora do jogo Mas isso é por causa que eu tava testando meu gravador e vi que o áudio não tem como consertar Ele vai ficar travando, eu tô usando o outro aplicativo pra gravar o áudio Mas bem, vou mostrar aqui pra vocês a batalha que me rendeu um baú lendário Sim, eu fiz o bug e o bug não funcionou Isso, depois que o bug não funcionou Eu fui lá, joguei uma partida e ganhei um baú de prata Joguei outra e ganhei uma lendária Olha essa cagada E eu vou mostrar pra vocês aqui agora Como é que foi meu jogo Pô, chato que não tá saindo o volume Mas deixa Aí tá, pegou Eu acho que o cara ficou endoidando ali, achando que eu era hack, não sei o que Aí tá Pegou, joguei o meu mago Nisso ele jogou o spark pelo outro lado Aí tá, eu joguei a minha caveira ali Aí tá, tá indo normal Aí ele me paralisou Nisso que ele me paralisou Eu usei o meu feitiço de cone Aí tá, meu gigante tava arregaçando a torre dele E fora que eles iam explodir Nisso eu joguei um zap no spark Aí tá, o spark ele deu um tiro na minha torre Eu invoquei meus esqueletos E acabei com ele Nisso que aconteceu Ele invocou o espírito de fogo Aí tá, né Tá tudo normal até aí Aí ele vai jogar o mineiro agora Pelo que eu tô lembrado Não, acho que o mineiro é depois É, o mineiro é depois Ele jogou a carta lendária dele Que era a do cemitério Aí eu joguei meu mago Nisso que eu joguei meu mago Meu mago ficou atirando, tirando Ficou atirando direto nele Até acontecer isso daí Aí tá, pegou Aí eu joguei meu esqueleto de novo Eu ia clonar Mas só que eu fiquei prestando atenção Acho que ele vai tacar alguma coisa Aí tá, eu joguei meus servos Meus servos já, meus goblins Nisso aí, ó Eu clonei tudo de novo Só nisso eu já levei a torre dele Aí tá Uma caveira vai explodir E a outra também Por causa que ela é um clone Aí tá, meus dois magos tão ali Vou ficar atirando ali no meio Até aí normal Aí saca só essa jogada que ele vai fazer Ele vai jogar Como é que se diz? Eu acho que era o cemitério Que ele ia jogar agora Bora observar Enquanto isso eu já tava pensando Na minha estratégia O que que eu ia jogar E a minha estratégia é o seguinte Eu sempre jogo o mago primeiro E depois eu jogo o esqueleto Essa é a minha estratégia Pra ganhar o jogo Aí tá Ele jogou o cemitério Tô pouco me fodendo pro cemitério Só joguei ali Meus goblins Pra não passar em falta Aí tá Ele jogou Ele jogou um feitiço paradisante Na minha torre também E meu mago E meu esqueleto avançando Aí eu tentei clonar ali Meus esqueletos Mas só que Essa jogada não deu muito certo Mas serviu pra distrair o spark dele Nisso que distraiu o spark Eu joguei mais o corredor E o E a caveira também tava lá Então de qualquer jeito Tchau E aí ganhei uma partida Levamos três torres Aí tá Nisso que acabou Galera Foi nessa hora que eu ganhei O meu baú lendário Vocês não tem noção Como eu pirei Como eu fiquei feliz Só que agora eu tô com medo De... Bem Qual o meu medo aqui? Não é ruim Uma pessoa ganhar um baú lendário É ruim Ela ganhar esse daqui Essa carta aqui Ela é meio ruim Então eu tô torcendo ainda Pra ganhar Ou um mago elétrico Ou uma princesa Que são uma das cartas mais outras do jogo Fora O tronco O tronco E esse daqui Porque o resto pra mim não é muito bom não Mas bem galera Eu vou... Eu não vou finalizar esse vídeo Eu vou continuar ele amanhã Amanhã ou depois de amanhã Então ele vai tá saindo Eu acho que daqui a três dias Eu tô gravando isso no dia... Vinte e oito E quando o baú lendário tiver aberto Eu volto com vocês E eu mostro a minha reação E qual foi a minha carta lendária que eu ganhei Então... Vou dar o corte Bem galera Voltando aqui com o vídeo Galera Eu não consegui esperar Ainda tô no mesmo dia O baú ainda não abriu Olha lá ó Dia vinte e oito E pá Tá quieto Aprei Foi mal galera Meu cachorro aqui Se atentar 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 E bem galera Eu não vou conseguir aguentar Ainda falta quatorze horas Mas só que Bem O baú só custa Oitenta e cinco gemas Então Ai meu Deus do céu Eu não vou aguentar Esperar se o baú abre não Eu vou abrir ele Só que é o seguinte Como o som não sai Não sai aqui no No jogo É Bem Eu vou dar um pequeno corte Pra poder Como é que se diz Vocês ouviram o áudio Mas a gravação vocês vão conseguir ver Então Calma aí só um instantinho Bem galera Eu acho que eu vou acabar me arrependendo Mas bem Eu vou abrir o baú Mas é o seguinte Porque eu tô usando Eu não tô usando o aplicativo Pra gravar minha voz Eu torci pra não bugar minha voz Vamos abrir o baú Não é tão ruim Não é tão bom Mas é melhor do que não ter nenhuma Você ganhou uma carta lendária O Spark Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ixi Tá aqui Puta Que Calma aí Que eu não posso falar a palavra no YouTube Não Senão ele restringe aqui Tipo palavra muito forte Ai Mas pelo menos Eu posso dizer que Tem uma lendária Bora ver aqui Tá Tá Não Não que eu queria Não que eu queria Mas tá bom Não vou reclamar Então galera Eu vou estar finalizando esse vídeo por aqui E Pronto galera Que elas porcariam Pararam de latir E bem Eu vou estar finalizando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Valeu Falou Tchau 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 Tchau